Muito bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos outliers, véspera de imersão, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Mais um dia, aliás, quem vai para a imersão? Tem alguém que vai para a imersão? Tem alguém que vai para a imersão? Sexta, sábado e domingo? Amanhã, hein? Amanhã começa, para quem estiver lá, amanhã começa. Bom dia, bom dia Tatiana, bom dia Vicente, bom dia, muito bom dia Larissa, Nádia, muito bom dia Cris, a FM, o que é FM? Fala o nome aqui, vou botar FM aqui. Tiago Freitas, muito bom dia Luciana, muito bom dia, muito bom dia. Então vamos lá, vamos lá. Hoje, eu gosto sempre de, de tempos em tempos, fazer um resumo, não um resumo, mas sempre trazer o conhecimento, estar todo disperso e juntar num lugar só. Então eu sempre faço isso para a gente sempre ir vendo o todo e entendendo cada parte. Então vamos lá, eu quero fazer hoje o seguinte, quando a gente fala de uma ação de vendas, como dono, a gente tem que ver todo o cenário. Quando você tem o colaborador, ele vê a parte, ele vê só aquela parte que ele está trabalhando e ele tem que entregar um resultado em cima daquela parte. Você, como dono, você tem que ver sempre o tudo. Só que existem vários todos, né? Vamos lembrar sempre que, vamos lembrar sempre que você tem que cuidar de quatro gestões. Você tem que cuidar de gestão financeira, que é aquela que está lá em cima. A gestão financeira é que revela onde estão os problemas. Você não pode descuidar isso daqui de jeito nenhum. E lembra, gestão financeira não é contas a pagar e a receber. Contas a pagar e receber é uma parte da gestão financeira. Gestão financeira é a controladoria, né? É você, o seu próprio controller da empresa, é você, tem lá uma assistente, um assistente que vai imputar os dados, vai fazer a conciliação bancária, vai colocar os dados no Conta Azul e vai pagar as contas, vai pagar os boletos. Só que essa pessoa, ela não é estratégica, ela é uma pessoa operacional. Não, é você que vai tomar as decisões estratégicas. Então, gestão financeira, muito importante. Você tem também a gestão... Você tem também a gestão de marketing e vendas. Gestão de marketing e vendas. Aqui, você já sabe, é onde você vai fazer a entrada de dinheiro, mas você não vai. Não é aqui que você tem lucro. Você tem lucro na gestão financeira. Porque a gestão financeira é que vai falar para você se a sua operação está muito cara ou não. E aí sim é onde você vai decidir onde mexer. A gestão financeira, ela decide, ela mostra onde tem que mexer. É isso que você tem que ter em mente. A gestão financeira, você saber dos centros de custo, qual é o custo de cada centro de custo, quanto que você tem de custos diretos, custos indiretos, como a gente já viu aqui em várias aulas com a Renata também. A gestão financeira é a lupa. É aquilo que vai mostrar para você onde que tem alguma coisa errada. Aí você explode o número e vai entrando no número. Ah, nossa, o nosso marketing está representando 30% do nosso faturamento. Caramba, mas não faz sentido. É muita coisa. Tem que representar no máximo 10%. Deixa eu ir lá. Aí você entra. Entra no marketing e vai destrinchando, destrinchando, destrinchando. Putz, tem um problema aqui. Tem um problema. A gente tem uma ferramenta aqui muito cara. Opa, então vamos mexer nisso. Você tem que ter lá. E você tem a gestão de pessoas. E a gente vê muito aqui com a Érica, a gestão de pessoas. E junto com as pessoas, você tem a gestão de processos. A gestão da operação. A gestão... Vou botar aqui. Gestão de processos. Os processos da sua empresa. O que acontece na sua empresa? Então aqui, gestão de processos. A gestão de pessoas. Então, essas quatro gestões aqui têm que estar equilibradas. E lembrando sempre que pessoas estão em todas as áreas. Você vai ter processo em todas as áreas também. Então eu separo aqui gestão de pessoas e processos, mas você tem pessoas e processos na gestão financeira. Pessoas e processos na gestão de marketing. E você tem o processo da logística, processo administrativo, etc. Você tem que olhar para isso daqui. Aqui nos processos você coloca os indicadores também. E no centro de tudo isso tem você. Então, você está aqui no centro. E aí você tem que controlar o quê? O seu modelo mental. A maneira como você lida com você mesmo. E lembrando-se também que tudo isso aqui está conectado. Quando você mexe em um, você mexe em todos os outros. Se você, por exemplo, fica doente, mexeu em você, está conectado com gestão de processo. Aí você não controla os processos direito. Você começa a não olhar direito os teus números. Você começa a não vender mais direito. Então, está tudo conectado. Você no centro. Finanças. Marketing Ventures que faz entrar dinheiro. Finanças mostra onde que o dinheiro está sendo perdido. Processos. E as pessoas que seguem os processos. E as pessoas que seguem os processos são medidas pelos indicadores. E está aqui. Gestão de processos e indicadores. Os KPIs. Isso aqui é a primeira coisa. Você tem que entender essas quatro áreas. Isso é muito importante. Sempre olhar um todo. E como que os números estão passeando entre essas quatro áreas. Então, por exemplo. Vendi mais. Aumentei vendas. Opa. Preciso contratar mais gente para entregar. Você já mexeu? Na gestão de marketing e vendas. Mas também mexeu na gestão financeira. Pessoas e financeiras. Porque agora você precisa contratar mais gente. Que vai te custar mais. Será que você pode contratar agora? Putz. Eu não posso contratar agora. Porque eu estou vendendo parcelando. Então, esse dinheiro só vai entrar daqui a três meses. Bom. Então, você tem um problema. Porque você acabou de vender. Você não pode contratar gente para entregar. Porque você não tem o dinheiro para isso. Ou você mexe nos processos para deixá-los mais eficientes. Ou você para de vender. Para você equilibrar de novo o jogo. Então, o gestor tem que olhar para essas quatro áreas. Vendas. Sempre. Eu quero explodir hoje marketing e vendas. Fazendo o mesmo resumo com esse daqui. Só que explodindo marketing e vendas. Então, vamos lá. Primeira coisa. Quando a gente vai para o marketing e vendas. O que a gente tem que olhar? Então, a primeira coisa que a gente olha é o público. Primeira coisa que a gente olha é o público. Quem é o público? Eu vou desenhar aqui o diagrama de tudo que a gente tem que olhar dentro de marketing e vendas. E para cada elemento desse, a gente tem algumas perguntas. Então, eu elenquei 30 perguntas que a gente vai fazer para definir toda a nossa estratégia de marketing e vendas. Lembre-se que depois eu vou dar esse material para vocês aqui. Então, você não precisa escrever. Mas a gente vai chegar. Eu não quero assustar vocês, não. Mas respira. Calma. A gente vai chegar nessa imagem aqui. E aqui tem perguntas. Quais produtos melhor se conectam com as necessidades do desejo do consumidor? Quais as duas encoragens de preço? Quem é o público? Quais as necessidades? Onde encontra o público? E por aí vai. Quais as objeções? Então, existem 30 perguntas. As mais importantes para a gente conseguir definir o nosso marketing e vendas. Eu gosto muito de guiar a operação, guiar as ações a partir de perguntas. Porque a pergunta, ela direciona. A resposta direciona o colaborador. Então, a primeira coisa é você saber qual é o público. Segunda coisa, você precisa saber onde que esse público está. Então, você precisa saber o que a gente chama de mídia. Porque a mídia é onde o público está e, ao mesmo tempo, é onde você vai anunciar para esse público. Ou seja, é onde você vai comunicar para esse público. Então, aqui você tem, você comunica a tua comunicação de vendas. Aquilo que você vai falar, a mensagem de vendas, estará na mídia. Agora, se o público está na 25 de março, você tem que botar, sei lá, outdoor. Não tem mais outdoor, né? Mas você tem que anunciar Google com geolocalização. Se o público está dentro de um shopping, você tem que colocar lá a placa no shopping. Se o público está na primeira página de resultados do Google para a palavra imóveis à venda, você tem que colocar o teu anúncio lá. Então, você tem que descobrir onde está o público. E o onde está o público é a mídia. É aqui que você vai colocar a sua comunicação de vendas. Você atrair. E aí, uma vez que você atrai, você atrai esse público através do que a gente chama do canal de vendas. Então, você tem aqui um canal. Por onde que você vai vender? Bom, primeiro, você tem que encontrar o público na mídia. Você tem que atrair esse público com a primeira mensagem para que ele entre no seu funil de vendas para que daí você continue falando para ele, para que ele compre de você. Agora, o que você vai falar? Você vai falar um script. Você não vai falar sobre o produto. A tua comunicação de vendas, na verdade, é um script. Um script de vendas. Desde a mensagem inicial, que você vai atrair a pessoa para o seu funil de vendas, para a sua comunicação de vendas, para o seu vendedor, no telefone, para o seu WhatsApp. Você tem que atrair a pessoa. Então, cada caixinha dessa tem um conjunto de ações. E você vai atrair para você falar do script. Só que o script, que é a comunicação, você tem que falar sobre algo. E você fala sobre o quê? Você fala sobre uma oferta. Oferta não significa coisa mais barata. Promoção, né? Porque oferta, a gente vê muito como... Ah, vou fazer uma oferta desse produto. Vou vender ele mais barato. Não. Oferta aqui é o que você oferece. E o que você oferece? Você oferece a tua oferta. Vou botar em verde aqui. Ela tem várias coisas. Ela tem, por exemplo, o produto. Ela tem o upsell. Ela tem o downsell. Que eu vou chamar aqui de oferta total. Tá? A oferta total tem o produto. Tem um monte de coisa. A gente vai ver o que tem aqui. A oferta total tem o produto principal, a caneta, mas também tem o upsell, o porta-caneta, por exemplo. A oferta principal, ela contém mais o produto. Então, a gente sempre tem que dividir agora. Quando a gente fala de marketing e vendas, que a gente está falando aqui do canal de vendas, que é o vendedor. Tem o processo, né? A gente tem que ir. Vou até botar aqui o processo de vendas, vai. Ao invés de canal de vendas, eu coloco aqui o processo de vendas. Que é o canal, mas o vendedor, etc. O processo todo, né? Então, aqui eu tenho a oferta total. Ela tem o produto. Tem um produto aqui no centro. Tá? Que é o produto principal. A caneta. Só que aqui tem também, por exemplo, o upsell. O upsell 1, o upsell 2, o upsell 3 tem o downsell. Então, a gente já viu isso aqui. Quer dizer, você oferece o produto principal. A pessoa comprou o produto, você faz o upsell 1. A pessoa comprou o upsell 1, você faz o upsell 2. A pessoa não comprou algum deles, você faz o downsell. Ok? Então, a gente já viu isso aqui. Para todo produto, você tem que saber o que você vai vender como upsell. Isso é fundamental. Só que o produto, ele não vem sozinho. O produto vem com o que a gente chama de oferta principal. Uma outra caixinha aqui, que é a oferta principal. Claro, como assim? Qual é a diferença entre o produto e a oferta principal? A oferta principal tem o produto, mas também tem o bônus. Qual o bônus que você vai dar para aumentar a taxa de conversão? Mas também tem o preço. Mas também tem as condições de pagamento. Mas também tem a escassez. Qual a escassez que você vai fazer para acelerar o momento de compra? Mas também tem a garantia. Qual a garantia que você vai dar? E também tem a forma de entrega, o entregável. Como assim, Conrado? Porque tem produto que você pode entregar, por exemplo, em duas horas no e-commerce, no motoboy. Ou você pode entregar em dois dias. Ou você pode entregar... A pessoa tem que vir pegar. Ou você pode entregar em formato digital. Ou você pode entregar em formato de livro. Então, qual é o formato e como é a entrega? Isso conta na venda do produto. Por quê? Porque a pessoa não compra só o produto. Ela compra o custo-benefício do produto. Então, de repente, você tem um concorrente e o concorrente, ele... A Amazon. Digamos que você tenha uma papelaria. Aqui a Ana Cláudia, aqui a papelaria. A Amazon vende as mesmas coisas que a Ana Cláudia vende. E se bobear, vende mais barato, inclusive. Só que o cliente, ele não compra o produto mais barato. Ele compra o melhor custo-benefício. A Amazon vai entregar em dois dias. A Ana Cláudia vai entregar em duas horas. Eu topo comprar um produto mais caro na Paper Mall, ao invés da Amazon. Por quê? Porque em duas horas eu recebo o negócio. Eu estou precisando dele agora. Então, não é o preço. É o custo-benefício. É por isso que você tem que analisar todos esses elementos da oferta principal. Que é além do produto. O produto é a coisa que está no centro. Mas o custo-benefício não é só o produto. É todo o restante. Então, eu tenho o produto, a oferta principal, a oferta total e o script. O que o script vai ter? Vai ter os gatilhos. Vai ter a quebra de objeções. Vai ter as perguntas de spin selling. Tudo isso é o script. As perguntas de qualificação que eu faço no WhatsApp. Aquelas três perguntinhas. E isso é o script que você vende. Você não vende a oferta principal nem a oferta total. Você vende o script. A pessoa leva o produto ou a oferta. Mas ela compra o que você fala sobre aquele produto. Então, só que como você vai definir a oferta principal? Você não está sozinho no mercado. Você tem os concorrentes. E os concorrentes, eles estão competindo a atenção do público com os produtos deles. E com as ofertas deles. Então, você tem aqui hoje concorrentes. Então, você tem que olhar quem são os concorrentes. Porque eles estão disputando com você a atenção do público. Então, existe aqui o que eu vou chamar de disputa de ofertas. Cada concorrente tem a sua oferta. Só que, qual é a grande vantagem aqui? É que os concorrentes, geralmente, eles não têm uma oferta. O que eles têm é uma, é um produto. Eles vendem um produto principal. Quando eles vendem um produto principal, eles não vendem uma oferta. Eles vendem o produto. Você larga na frente. Porque você vende o produto. Só que você tem uma entrega diferenciada. Você tem um preço, condição de pagamento. Você coloca escassez. Você dá garantia. Você dá bônus. O cliente olha e fala. Caramba, essa empresa que está vendendo até mais caro. tem um custo-benefício muito melhor. Porque aqui eu tenho o bônus. Aqui eu tenho uma entrega rápida. E eu quero comprar comodidade. Que bacana. Eu prefiro comprar esse produto mais caro dessa empresa do que comprar aquela outra que, apesar de ser mais barata o seu concorrente, não tem um custo-benefício melhor. Entenderam isso? Esse cenário aqui é o que você tem que entender nas vendas. É isso aqui. Quem é meu público? Onde ele está? Que é a mídia. Como que eu vou atraí-lo para o meu processo? Que é a boca do funil. Como é o meu processo? Que é, de fato, um processo comercial. Tem SDR. Tem pré-venda. Primeiro é WhatsApp. Depois vai para o telefone. Depois é uma visita. Como é que é o processo? Qual o script? Ou seja, o que eu vou falar? Quais os gatilhos que eu vou usar? Que perguntas que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer fechamento? A oferta total, que é qual o upsell que eu vou fazer? Qual o downsell que eu vou fazer para aumentar o meu ticket médio? A oferta principal. O que eu vou dar de bônus? Garantia? Como é que eu vou fazer a entrega? Qual o preço? Qual a condição de pagamento? Qual a escassez? E o produto principal que eu vou vender. Olha como o produto e o público têm coisas em torno deles. E, obviamente, olhar para as ofertas dos meus concorrentes para eu saber se eu estou competitivo ou não. De repente, eu não estou competitivo. Eu estou querendo vender uma coisa que o concorrente está vendendo mais barato, melhor, está entregando melhor. Então, a minha oferta está perdendo. Se a minha oferta está perdendo, eu estou perdendo vendas. Então, eu estou perdendo vendas. Eu tenho que... Tem uma disputa de ofertas aqui. Até aqui, tudo bem? Até aqui, tudo bem? Entendendo isso? E isso é o resumo do que você tem que olhar. Agora, a gente vai, um a um aqui, olhar as perguntas que você vai fazer para definir público, mídia, etc. Mas, primeiro, você tem que entender isso aqui. Tudo bem? Beleza. Então, agora, a gente vai explodir isso daqui para as perguntas. Então, respira, calma. É uma pergunta de cada vez, está bom? Então, vamos lá. Aqui, eu coloquei aqui de novo. Eu só desenhei de novo ali. Tem o público, tem a mídia, o processo comercial. Aqui no processo tem os indicadores, a disputa de oferta do concorrente, o produto. Aqui eu tenho a oferta principal, que vende o custo-benefício, a oferta total, que tem os upsells, e o script, que tem pergunta, benefício, gatilho, queda de objeções, qual é a de preço, o cutlet, o bônus de fechamento, etc. Tudo bem? Beleza. Então, eu fiz aquele mesmo desenho. Espera aí. Acho que tem uma página a mais aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Eu fiz aquele mesmo desenho. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vou organizar aqui. Eu fiz aquele mesmo desenho, só que eu fiz aquele desenho com as perguntas. Tá bom? Então, e lembra que a gente está falando sobre essa parte aqui. Marketing e vendas. Tá? Eu estou explodindo só esse quadrinho aqui. Vou fazer a mesma coisa com cada uma das outras caixinhas. Ok? Então, vamos lá. Vamos às perguntas agora. Trinta perguntas. Trinta perguntas. Eu vou explorar cada uma delas aqui. Tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta tem a ver com o público. Quais são as perguntas de público? Primeiro, quem é o público? Quem é o público? Primeira pergunta. Quem é o público? A pergunta quem é o público? Ela tem a ver com qual é o público que compra mais fácil pelo maior ticket e vira recorrente? esse é quem é o público? Quem é o público para o qual o marketing vai anunciar? Então, vamos voltar lá para cima? Vamos lembrar aqui do nosso... Vamos lembrar aqui do nosso... Desenhar aqui, vai. Lembrar aqui do nosso método. A gente tem o anônimo. O anônimo, ele tem que virar uma levantada de mão. A levantada de mão vai virar um cliente de primeira compra e o cliente de primeira compra vira um cliente recorrente. Esse é o nosso... Esse é o nosso feijão com arroz aqui. Beleza? Está lá. O que transforma anônimo em levantada de mão é o marketing. Departamento de marketing que pode ser a agência, que pode ser o freela, pode ser a equipe interna. É o marketing. O marketing gera oportunidades. O que transforma uma levantada de mão em cliente de primeira compra é o comercial. Só que é o comercial 1. Então, aqui, tem uma outra caixinha que é o comercial 1. É a tua equipe comercial que faz a primeira venda. O que transforma cliente de primeira compra em cliente recorrente é o comercial 2, que é onde está o grosso do dinheiro. Comercial 2. Que é a equipe comercial que trabalha só a base de clientes e faz a segunda venda, a terceira venda, a quarta venda, etc. O objetivo do marketing é transformar anônimo em levantada de mão. O objetivo do comercial 1 é transformar levantada de mão em cliente de primeira compra. O objetivo do comercial 2 é transformar cliente recorrente em cliente mais recorrente ainda. Beleza? Então, isso aqui é o básico. e lembre-se que o comercial 1 talvez não consiga vender para todo mundo. Então, daqui sai o não cliente. É aquela pessoa que não comprou de você. O seu objetivo com o não cliente é você fazer ele virar de novo uma entrada no comercial 1 para que ele compre. Então, para isso, você tem que ter relacionamento com ele. Você tem que fazer follow. Tem que puxar esse cara de volta. Agora, o mais importante aqui é o seguinte. Você tem que mapear quem é o seu cliente recorrente, que é o padrão ouro aqui, que é a pessoa que compra várias vezes de você. Tem que entender quem é esse cara e, a partir do momento que você entende quem ele é, você dá o feedback no marketing. O marketing faz o seguinte. Anuncia para o anônimo certo. O anônimo certo é o anônimo que mais se parece com o cliente recorrente. Esse é o anônimo certo. Isso aqui é o feedback do comercial 2 para o marketing. Então, o comercial 2 fala para o marketing para quem o marketing tem que anunciar. Porque, a partir do momento, ele é a persona, exatamente. Então, a persona, você não tem que elucubrar quem é a persona. Meu Deus, quem é a minha persona? Cara, você tem que olhar para o comercial 2. Cara, quem está comprando aqui de mim? Essa é a minha persona. A não ser que você não tenha um negócio, que você está começando um negócio. Aqui todo mundo tem negócio. Então, você olha para o seu cliente. A partir do momento que você olha para o seu cliente, você entende quem ele é, você entende quem é esse cara aqui, esse cara aqui é a chave. Aí, você vai lá para o marketing e fala, marketing, anuncie para um cara que é igual ao meu cliente recorrente. Por quê? Porque, com isso, eu aumento a probabilidade de vender para ele não só uma, como várias vezes e aumento o meu retorno sobre o investimento. Então, esse aqui é o nosso feijão com arroz. E lembra do não cliente que ele é muito importante porque você tem que resgatá-lo, puxar ele de volta, descobrir quais são as objeções e quebrar as objeções. Beleza. Então, é isso aqui. Beleza. Vamos voltar lá para baixo. A pergunta que eu fiz lá embaixo foi quem é o público? Ou seja, esse cara aqui é o público, é o anônimo. O anônimo é o público. Para quem eu vou anunciar? Esse é o público, que é esse cara aqui. É o público. Eu tenho que descobrir quem ele é. Então, aqui embaixo, a primeira pergunta é quem é o público? O público é o que compra mais fácil pelo maior ticket de vida recorrente. Ou seja, é o meu cliente recorrente daquela categoria que comprou mais fácil. Esse é o público. É para esse público que eu vou anunciar. Depois que eu descubro quem é o público, olhando para os meus clientes, eu vou para a segunda pergunta. Quais as dores e necessidades e desejos do público? Quais são as necessidades e desejos dele? Por exemplo, o Alex, ele vende o pacote Glamour lá no Cachoeiraí. quais são as necessidades do público dele? Ou os desejos do público dele? De repente, eu não sei, vou inferir aqui, Alex, talvez o desejo seja um homem mostrar. Então, o público é homem, mostrar para a namorada que ele realmente gosta dela e é um ano de namoro, talvez seja recuperar o relacionamento já um pouco desgastado, faz uma baita surpresa. Então, deixa eu abrir o microfone para o Alex aqui. Alex, me fala, quem é o público do pacote Glamour? Bom dia, Conrado, tudo bem? Bom dia. A grande maioria é público ali que são casais, acima de 30, 35 anos até 45, 50, que querem passar uma data especial, fazer uma comemoração diferenciada aqui na pousada. Mas esse público é de casal de 35 até 50. Beleza. Então, você tem o público. você sabia quando você lançou o pacote Glamour? Resumindo, vai um helicóptero lá no Rio de Janeiro, pega o casal, traz para a pousada em Búzios e a partir daí tem jantar, almoço, almoço na cachoeira, tem um métri que serve viva para o cara que fica ali na cachoeira, tem uma coisa linda, atitude de fadas. Público é casal. Você sabia que era casal quando você começou, quando você lançou o pacote Glamour? É, eu imaginava, eu fiz o pacote mais voltado para casal, mas eu não sabia qual público que eu ia atingir. Eu não sabia se eu ia atingir um pessoal mais novo ou mais velho. E aí, com o tempo, eu fui identificando certinho qual é o meu público. É um pessoal que já é acostumado a viajar para fora do país, tem uma condição financeira melhor, maior. Legal. Então, quer dizer, aos poucos você foi olhando para o teu cliente, o cara que comprou pelo menos o comercial 1 aqui e foi descobrindo ah, o meu público é casal que tem uma condição financeira melhor, 35, 50 anos, que está acostumado a viajar para fora do país. Quer dizer, você identificou ao longo do processo. Isso, isso. A gente foi aprimorando. No início, eu estava meio frio, não sabia de nada, não sabia muita coisa. E aí, com o tempo, eu fui identificando realmente quem são os clientes ideais para esse pacote. Beleza. E aí, você agora anuncia para esse tipo de cliente? Sim, sim. É bem segmentado, as pessoas que gostam de viajantes frequentes para fora do país, as pessoas que utilizam grandes marcas, a gente segmenta bem, especialmente esse tipo de pacote que eu vendo. Legal. Então, me fala, a gente já sabe qual é o público. A segunda pergunta é, quais as dores ou desejos desse público? As dores e os desejos não dar o mote para a mensagem do anúncio? Quais são as dores e desejos desse público? As dores são, geralmente, a dor é aquela pessoa que está, sabe, muito estressada com o trabalho, está querendo viajar, está com aquela mente meio perturbada. Eu acho que é mais ou menos essa a dor. Tá. E tem a questão da data especial, dos dois, de um ou dos dois. Isso é importante também. Na maioria dos pacotes, as pessoas vêm aqui comemorar anos de namoro, anos de casamento, a maioria das pessoas vêm aqui fazer comemoração, principalmente nesse pacote. Legal. Então, o desejo é uma comemoração memorável, uma coisa assim, não é aquela comemoração feijão com arroz, aquela coisa que vai lá, bate, parabéns, ver o bolinho e tal, não, uma coisa para ficar na memória. Esse é o desejo. É, isso aí, aquela experiência, aquela viagem que vai ficar memorável, você vai passar 10, 20, 30 anos e você vai estar lembrando. É uma experiência bem completa. Legal. Eu falo uma outra coisa, onde você encontra esse público? Onde eu encontro? Eu anuncio para o pacote glamour no Instagram, Conrado, só no Instagram. Você já tentou anunciar no Facebook? por exemplo? Já, já tentei, mas não, não deu muito certo, né? Eu acho que o público ali do, o público do Facebook é uma classe um pouquinho, sabe, menor, né? Eu acho que o meu público ali que tem uma condição melhor, acho que está mais no Instagram. E ele está seguindo algum perfil, alguns perfis específicos? sim, 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 sim. Quando eu faço o anúncio, Corrado, eu faço assim, bem segmentado, como eu te falei, Viajante frequente, e aí eu segmento também várias marcas de luxo, né? Boto lá, Louis Vuitton, uma pessoa que gosta de uma marca boa, Magut, né? Eu segmento bastante, principalmente nesse pacote. Nos outros pacotes eu deixo até mais aberto, mas no glamour, eu segmento bastante em marcas de luxo, legal, bacana. Então, quer dizer, você sabe quem é o público, porque no início você meio que atirou vários lados, mas aí você foi colocando mira laser aos poucos, porque você foi vendo quem de fato comprou. A partir daí, você sabe quais são as dores, e as dores é que revelam a mensagem do anúncio. Qual a mensagem que você coloca no anúncio para atrair esse público? Entendi. Então, Conrado, eu, na verdade, eu estou até mudando o meu pacote agora, o Glamour, estou até reformulando hoje, fiz um novo site, e agora, antigamente eu fazia pelo Google Forms, agora eu estou fazendo pelo Typeform, que é uma outra ferramenta que você faz ali um formulário, um pouquinho mais moderna, mais prática. E aí eu faço algumas perguntas ali já para saber se o cliente tem condições ou não de adquirir esse pacote, e para saber se esse pacote também... Qual o anúncio? Como é que você atrai ele para a tua boca do funil, para o formulário? Você anuncia o quê? Você fala o quê no anúncio? Que tal passar dias incríveis, memoráveis, chegando de helicóptero em Búzios? A headline é mais ou menos essa, né? Boa! Então, tem status, tem a palavra memorável, bacana, legal. A questão do helicóptero, que é uma experiência diferente. Isso, isso aí, glamour, foco muito novo. Bacana. Então, quer dizer, a mensagem do anúncio tem a ver com o desejo, que é justamente a experiência memorável de luxo, status, etc. Então, todo mundo está vendo isso? A mensagem do anúncio tem a ver com o desejo. Porque, na verdade, tem necessidade também, tem alguma dor, mas é um produto muito mais para se vender pelo desejo, não pela dor. Você não vai vender uma BMW pela dor. Ah, larga essa sua BMW X1, essa bicheira, essa coisa horrorosa e compra uma X3. Não existe isso. É do tipo, você já conquistou muito, mas você merece mais. BMW X3 é o seu próximo passo, é desejo, o tempo todo. O papo de glamour é desejo, não tem dor, né? Então, com isso, o desejo é glamour, experiência memorável, luxo, sofisticação, requinte, alguma coisa incrível, um Búzios, que já é uma cidade que, para quem não conhece Búzios, no Rio, Búzios é considerado uma cidade de praia de alto padrão. Então, você vai para Búzios, que é uma baita cidade bacana e tal. Então, isso é desejo e é isso que se coloca no anúncio. E a partir daí, onde que o público está? O público está na mídia, né? No Instagram, porque é um público que tem um poder aquisitivo maior. O poder aquisitivo maior está no Instagram, não no Facebook. Então, aí ele fechou aqui as três perguntas com relação a público e mídia. que é quem é, quais as dores e desejos e onde encontram. E o dores e desejos é que vai, vou até escrever aqui, dores e desejos, são os dois desejos que vão dar o mote, o motivo, para a mensagem do anúncio, a mensagem do anúncio que, vou botar aqui, anúncio que será veiculado na mídia. E a mídia, obviamente, é a mídia, onde a pessoa está. Você tem que descobrir a mídia, na mídia vai entrar o anúncio, a mensagem do anúncio tem a ver com as dores e desejos do público. E você já sabe quem é o público. E o público tem a ver com quem já compra de você. Comecei ao dores. Entendendo essa sequência, ok? No início, o Alex não sabia direito quem era o público, foi anunciando, foi definindo e foi colocando o mira laser cada vez mais, o target ficou cada vez mais claro. Maravilha? Obrigado, Alex. Mais algum ponto aqui? Não, não, tranquilo. E com o tempo também, Conrado, a gente vai também modificando também as perguntas de qualificação, que também é muito importante, para a gente não pegar um lead que não tenha nada a ver com o nosso produto. Exatamente. A pergunta de qualificação vai revelar se aquela pessoa que foi atraída é realmente o público ou não. É isso daí. Boa. Então, eu agora, nesse formulário novo, Conrado, eu estou perguntando qual a renda familiar da pessoa, eu não fazia esse tipo de pergunta, agora eu vou começar a testar, até para ter mais ideia de quanto a pessoa ganha, mais ou menos, para a gente qualificar ali, para ver se realmente quer um pacote de 15 mil reais, no mínimo. Mas uma pessoa que ganha 3, 4, 5 mil, infelizmente, não vai conseguir comprar um pacote desse. E aí, eu estou até implantando essa pergunta agora para ver o que vai, como é que vai ser. Estou testando, né? Tem que ver se as pessoas respondem, né? Sim, sim, sim. Eu vou fazer meio que... Olha só, já vou escrever aqui, que a definição do público define também as perguntas de qualificação para saber se você está falando com a pessoa certa ou não e fazer a pessoa continuar no processo ou simplesmente falar, olha, esse pacote talvez não seja para você, mas tem outro que é muito melhor para você. Então, quem é o público define as perguntas de qualificação para saber se você está falando com a pessoa certa ou não? Ok, obrigado, Alex. De nada mesmo, um abraço. Todo mundo entendeu até aqui? Definiu o público e a mídia três perguntas. Quem é o público? Quais as dois e desejos? Isso vai definir a mensagem do anúncio onde que eu encontro o público. Beleza. A partir daí, a gente vai aqui para o outro lado que é quais produtos que você tem melhor se conectam com as necessidades e desejos do público. Agora, a gente está fazendo perguntas relativas ao produto. Vamos olhar o cenário geral de novo. A gente tem o público e tem a mídia. Onde que o público está? A gente vai vender um produto, mas a gente não pode vender só um produto, a gente tem que vender um custo-benefício. A oferta principal, a oferta principal, ela é, a oferta principal, deixa eu escrever aqui, ela trabalha além do produto o custo-benefício. Essa é a palavra mágica que vai fazer com que você fuja da abordagem só do preço. vai sair da abordagem preço. A oferta principal trabalha, além do produto, o custo-benefício. É o custo-benefício que vai fazer você vender. Não é o preço mais barato, é o melhor custo-benefício. Ok? Então, com isso, e além da oferta principal, para você maximizar o teu ticket médio, você vai para a oferta total. e a oferta total tem a ver com upsell 1, upsell 2, upsell 3 e downsell. Você pode também fazer combo, você que vai ser um upsell, o upsell para o combo, você pode aumentar preço, você pode oferecer o produto com um ticket maior, que são aquelas quatro maneiras que a gente já viu de aumento de ticket médio, que é as quatro maneiras para aumentar o ticket médio. Eu já falei aqui várias vezes. Primeiro, upsell, upsell downsell. Segunda coisa é aumenta o preço do produto que tem maior taxa de conversão. Terceira coisa é faz combo. Quarta coisa é apresenta o produto que tem um ticket maior, porque a pessoa vai comprar aquilo que você vai apresentar para ela. E aí você pode fazer pirâmide invertida, que é você começar vendendo um produto que tem maior ticket e depois você ir diminuindo o ticket no downsell vendendo produtos mais baratos. Então, isso é oferta total. E tudo isso tem que estar envolvido em um script. E o que são scripts? Perguntas, quais os benefícios, quais os gatilhos, quais as quedas de objeções, quais as ancoragens de preço, qual o call to action, qual o bônus de fechamento. Isso aqui é o grosso aqui do script. Tem mais coisas aqui, mas o grosso é isso daqui. Beleza. Então, agora a gente vai para a pergunta quatro, que é você já sabe quem é o público e já sabe quais são as necessidades e desejos do público. Agora, a gente vai conectar o produto a essas necessidades e desejos. Produto ou serviço, quando eu falo produto, para o produto ou serviço. Então, agora, você vai conectar quais produtos melhor se conectam com as necessidades e desejos daquele público. E tem a ver com o bolso dele também. Também, bota aqui necessidades, desejos e bolso. Porque você, de repente, o público, ele quer status, você está vendendo uma coisa que custa 30 mil reais, mas o público pode pagar só cinco. Então, você tem que conectar com o bolso dele também. Então, quais produtos melhor se conectam? A partir daí, qual desses produtos tem mais tração de clientes? Qual desses produtos tem mais tração de clientes? Como assim, Conrado? Então, beleza. Vamos falar de produto agora. Primeira pergunta de produto é qual produto melhor? A Ana falou aqui, Conrado, na oferta do Volta às Aulas, prometemos entregar a lista com todos os materiais que a escola pede. O cliente não precisa procurar em várias lojas. Exemplo, um metro de tecido. Legal. Então, quer dizer, o custo-benefício da Ana Cláudia é melhor. De repente, ela vende até mais caro do que outros lugares, mas ela consegue vender porque ela entrega um custo-benefício melhor. Porque não é só produto, é custo-benefício. Legal. Então, olha só. Quais produtos melhor se conectam com as necessidades e desejos e bolso do público e qual desses produtos tem mais tração? O que é produto de mais tração? Produto de entrada feito para gerar clientes, mas não necessariamente gerar lucro. Isso aqui é muito importante a gente entender. Tem produto que a gente vai aumentar a quantidade de clientes, que é o produto de entrada. não necessariamente aumentar o lucro. É lógico, o Alex, ele está vendendo um produto high ticket, 15 mil reais. Um produto high ticket, ele não é para aumentar a quantidade de clientes, é para aumentar a quantidade de dinheiro mesmo. Então, ele já está indo direto lá no dinheiro. Mas ele não vende 200 produtos por mês. Ele vende poucos. Mas, na pousada dele, ele vende muito mais, porque é um produto que tem um ticket menor. Então, com isso, a gente tem que olhar para qual a estratégia que eu vou usar. Aqui, eu posso usar a estratégia de pirâmide invertida. Aqui é isso. Vou apagar isso aqui para não parecer que é bolso. e o bolso do público. Então, aqui, a gente pode usar duas estratégias que a gente vai vender esse produto. Ou você vai usar pirâmide invertida, que você começa com o produto mais caro para depois ir para o mais barato fazendo downsell. Então, aqui, pirâmide invertida. O que é a pirâmide invertida? Você começa do produto mais caro para o mais barato fazendo downsell. Ok? Então, você começa do produto mais caro e depois vai para o mais barato fazendo downsell. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Vou até fazer aqui. Deixa aqui mais organizadinho. Você começa do mais caro e desce até o mais barato fazendo downsell downsell sucessivos e vai ver onde o cara para. Essa é a pirâmide invertida. Só que a gente tem também o normal, né? Que é você começar do mais barato você começa do mais barato e vai até o mais caro fazendo upsell. Upsell ou segunda venda. Então, por exemplo, quando você começa do mais barato indo até o mais caro fazendo upsell você está buscando com isso um produto que é um produto que gera tração de clientes. geralmente o produto mais barato ele gera mais tração. Por exemplo, eu vendo o workshop de 97 reais que é um produto barato então eu gero muito cliente eu gero lá mil clientes por mês 500, 600, 800 muita gente e aí lá no workshop eu vendo o Outlier então eu saio do produto mais barato para o mais caro então eu tenho um produto de tração que gera tração de clientes e depois eu vendo o mais caro só que no Inside Sales que é um outro canal é um outro processo comercial no Inside Sales eu faço o invertido eu começo vendendo o mais caro que é o Outlier e se a pessoa não pode comprar o Outlier o que eu faço? Eu vou fazendo o downsell eu vou eu vou vendendo um produto mais barato ok? E mesmo no workshop eu vendo o produto mais caro então eu começo para o mais barato vou para o mais caro e depois eu vou para o mais barato quer dizer eu faço uma pirâmide normal começa do mais barato e vai para o mais caro e depois eu faço a pirâmide invertida que do mais caro eu começo a fazer downsell para vender os mais baratos imersão outros treinamentos o CW etc entenderam isso? Então são duas maneiras de você vender qual é a melhor Conrado? Depende do teu negócio e mesmo para um mesmo negócio dá para fazer as duas coisas e você tem que ver o que você se adequa melhor o que o teu produto tem mais aderência o que o teu vendedor tem mais aderência eu gosto muito de começar do mais caro mas trazendo o cliente pelo produto barato agora uma outra coisa importantíssima quando você faz uma pirâmide comum aqui de tudo de tração guarda isso daqui guarda isso daqui anuncie então isso daqui significa o seguinte isso aqui significa o seguinte vou puxar aqui uma observação anunciar o produto barato para um público público né primeira pergunta lá que pode que tem condições de comprar o produto mais caro mesmo quando você faz a pirâmide de mais barato para o mais caro a partir de upsells mesmo desse jeito você tem que anunciar para o público que pode comprar o produto mais caro então você vai anunciar um produto barato para aquele público que pode comprar um produto mais caro então é como se o Alex ele anunciasse para o público Louis Vuitton que tem iPhone que faz viagem internacional a pousada de 1.500 reais por exemplo porque ele vai atrair um público que quando o público chegar lá cara quando a pessoa comprar ele pode fazer um upsell você não quer comprar o pacote glamour você está no Rio estou no Rio você vem casar vem casar a gente tem um produto aqui que é ideal para você mas ele está anunciando um produto barato para o público que pode comprar o produto mais caro ele não está anunciando o produto barato para todo mundo ele está anunciando o produto barato para quem pode comprar mais caro porque daí ele puxa o telefone e vende como upsell o produto mais caro entendeu então lógico que isso pode no caso dele isso pode reduzir a quantidade de pessoas na pousada por quê? porque uma pessoa que pode comprar no caso dele especificamente que pode comprar um produto de 15 mil talvez queira ficar numa pousada de 5 ele já olha e fala não eu vou lá para a fazenda Boa Vista e tal beleza o cara já quer comprar uma pousada que tem um ticket maior tanto que ele pode pagar 15 mil tá no caso dele específico e aí ele acaba talvez ele não encha a pousada se ele já estiver enchendo a pousada com fila de espera daí ele pode colocar uma qualificação maior no marketing vamos voltar lá para cima no marketing para atrair um anônimo que tem o potencial de comprar os produtos mais caros não só que tem o potencial de comprar várias vezes mas que tem o potencial de comprar o produto mais caro entenderam isso? todo mundo entendeu isso? ok? então com isso eu estou aqui com as duas estratégias então eu estou na pergunta 4 que é quais produtos melhor se conectam que eu tenho que oferecer um produto que melhor se conecta com o bolso necessidades e desejos mas também qual desses produtos tem mais tração de clientes que é a estratégia de você começar no mais barato e ir com mais caro como o upsell que é o que eu faço ok? legal a partir daí eu estou aqui em produto vou voltar aqui para o outro lado não está examinando a ordem perguntas 6 e 7 agora tem a ver com a mensagem porque eu já sei qual é o produto então vamos voltar aqui para o quadro resumido aqui eu já sei qual é o público legal já sei qual é o público ok quem é o público quais os dois desejos eu já sei qual é a mídia onde o meu público está eu já sei qual o produto que eu vou anunciar para esse público qual é o produto que conecta melhor com as dores e eu sei também se eu vou querer usar o produto de tração ou não e agora eu vou pensar o seguinte qual é o início do processo comercial que eu já sei qual é o produto onde que eu vou anunciar eu já sei eu já sei para quem eu vou anunciar então aqui o público é o quem a mídia é o onde o produto é o o que tá então eu já sei o que eu vou anunciar eu já sei onde eu vou anunciar e eu já sei para quem eu vou anunciar agora eu vou descobrir o como eu vou anunciar que é o processo de vendas o processo de vendas ele começa no que a gente chama de boca do funil que é a mensagem qual mensagem primeira coisa do processo de vendas qual a mensagem que eu vou mostrar para o público que eu já sei qual é na mídia que eu já sei qual é para atrair esse público para o meu processo comercial que agora eu tenho um público eu tenho aqui um público eu tenho um monte de gente aqui eu tenho um monte de gente aqui eu tenho lá o meu público eu já sei onde ele está eu já sei quem ele é e eu já sei o que eu vou vender para ele e eu já sei quais são as dores e desejos desse público que é o que cria a mensagem de um anúncio de uma comunicação de um post no Instagram qualquer coisa agora eu vou apresentar para esse público uma comunicação eu vou apresentar para esse público uma comunicação eles vão ver essa comunicação e algumas dessas pessoas vão se conectar com essa comunicação e vão passar para a boca do funil então o post o anúncio deixa eu botar direitinho aqui o post o anúncio é a porta do funil então isso aqui o anúncio ou o post tá coloca aqui ou o post vai a mensagem qualquer coisa o post vai o anúncio ou o post é a porta do funil de vendas é a porta ou seja se eu tiver uma porta interessante a pessoa vai falar nossa o que tem do outro lado aí ela vem se a porta não for tão interessante assim ela ignora essa porta ela olha e fala ah legal uma porta que não me interessou quando ela passa dessa porta ou seja ela clica no anúncio ela abre o texto do post ela entra aqui de fato na boca do funil tem outra cor aqui ela entra aqui na boca do funil então eu tenho a parte acima do funil eu tenho aqui o funil em si então aqui em cima essa parte de cima do funil a gente chama de boca do funil que é o início do processo de vendas a boca do funil de vendas só que o que faz a pessoa entrar na boca do funil que é falar com seu str que é o que faz a pessoa entrar na boca do funil ali começar o processo é justamente a porta dessa boca e a porta é o que? o anúncio por isso que eu tenho que ter uma mensagem a mensagem a mensagem deixa eu botar o seguinte aqui então aqui a a mensagem a mensagem e a mensagem é definida de acordo com as dores e desejos porque aquilo que conecta com a pessoa você não tem que conversar com a pessoa tem que conversar com a dor ou o desejo dela a mensagem do anúncio entre parênteses que conversa com o desejo ou desejos do público a mensagem que conversa com as dores ou desejos do público tem que ser atraente o suficiente vou colocar aqui em vermelho para o público não é atrair o suficiente para qualquer pessoa é para aquele público a ponto de fazê-lo clicar e entrar no início do processo comercial que é a parte lá de cima do funil que é a boca do funil vou colocar aqui a boca do funil a pessoa tem que olhar e falar nossa que interessante isso deixa eu dar uma olhada nisso visite busos de helicóptero caramba que interessante isso deixa eu dar uma olhada nisso aqui legal é uma coisa interessante é uma coisa diferente conversa com o o desejo da pessoa e com isso ela entra na boca do funil e vai ser o início do processo comercial então o anúncio a mensagem é essa essa porta de entrada e a porta de entrada tem que conversar com as dores e desejos desse público voltamos lá para baixo que é aqui né início do processo vou até botar aqui o como então aqui início ele tem um início do processo e esse início do processo esse início do processo está aqui esse início do processo está aqui ok então aqui é o início do processo tá para calentar na boca do funil então vamos voltar lá para baixo então a pergunta 6 é qual é a mensagem do anúncio do post do vídeo etc da mensagem do whatsapp porque o público pode ser o teu público comprador já o teu cliente então qual é a mensagem então por exemplo público cliente recorrente mídia whatsapp que eu já tenho esse cara no whatsapp beleza produto produto x y z mensagem oi fulano tudo bom vocês chamam o cara pelo nome porque ele já tem o cliente qual é a mensagem para atrair então ao invés de ser anúncio pode ser a mensagem mesmo no whatsapp também serve a mesma coisa qual a mensagem para atrair o público para o início do processo comercial boca do funil então qual a mensagem e depois como será o processo comercial e aí dentro do processo comercial a gente tem algumas etapas então aqui é o processo comercial que é onde você vai levar o script que a gente vai tem várias perguntas de script aqui então tem lá quais os argumentos de autoridade qual isso beleza tem vários argumentos de script a gente vai levar esse script aqui parte a parte a partir do início as primeiras perguntas de qualificação etc então quais as etapas do processo comercial primeiro qual é o meio é o whatsapp é o telefone é a videoconferência é visita é evento etc qual é o meio segundo quais são as etapas tem um ldr para fazer lista tem um bdr para fazer prospecção fria tem um sdr que é o pré-venda tem um closer que é um fechamento ou é só o closer direto é a atendente vai vender a roupa pelo whatsapp e ela mesma atende e ela mesma já vende ou então não é um negócio que tem um sdr que vai fazer pré-venda depois é que vai passar para o closer tem um analista técnico que vai fazer qual é o processo vai fazer o orçamento qual é o processo tem um processo aqui quais são os follow ups que você vai fazer quais são os max motivo para abrir conversa lembra? motivo para abrir conversa quais são os max quais são os max ah primeiro se a pessoa não comprar eu vou mandar um mark de lembrei de você depois eu vou mandar um mark de o que falta para nós fazermos negócios depois eu vou mandar um mark de olha vou tirar você da nossa campanha promocional tudo bem? tem um monte de gente na fila depois é você ainda tem interesse em comprar esse produto são vários max você não vai colocar ponto de interrogação tem gente que faz o que? vou desenhar aqui depois eu não apago tem gente que faz assim a mensagem que ele manda no whatsapp é a primeira mensagem segunda mensagem terceira mensagem quarta mensagem cara isso não funciona isso irrita a pessoa isso irrita parece que a pessoa está devendo alguma coisa isso irrita então bloqueio eu também bloqueio exatamente então tem que ter marks são frases diferentes que despertam uma ação você ainda tem interesse o que falta para nós fecharmos o negócio eu queria entender melhor o seu desafio então são marks diferentes beleza então quais os follows quais as ferramentas que você vai usar CRM automação de marketing whatsapp chat guru o que você vai usar RD CRM quais as ferramentas e o que você faz com os não clientes vamos lembrar aqui em cima não cliente ele é um player muito importante no processo comercial o teu objetivo é trazer esse cara de volta para o comercial esse é um ou fazendo um downsell ou então lembra todo não cliente vou escrever essa frase aqui de um amigo meu para você lembrar já escrevi ela aqui todo todo não cliente guarda isso aqui todo não cliente é sensível a uma nova oferta lembra que eu não estou falando de produto oferta é custo-benefício todo não cliente é sensível a uma nova oferta por exemplo downsell vou colocar nova oferta aqui do lado aqui ou a mesma oferta em um momento diferente naquele momento ele pode não comprar mas ele pode comprar daqui a 15 dias quando o cartão dele entrou numa data melhor por isso que você tem que resgatar o não cliente fazendo o que? follow follow up no não cliente então aqui a nova oferta pode ser um downsell vender alguma coisa mais barata ou pode ser um produto mais caro como assim Conrado? o cara já não comprou o meu produto de sei lá de 200 reais eu vou oferecer um produto de mil reais? é exatamente por exemplo por exemplo tem gente que não compra a imersão que custa ali mil, dois mil reais mas compra o outlier ou seja o cara não comprou ele foi não cliente de imersão mas quando a gente entra em contato com o não cliente e fala cara eu vi que você não comprou a nossa imersão o nosso treinamento eu queria entender melhor o seu desafio porque eu vejo que aqui olha presta atenção nesse Mac eu queria eu vi que você não comprou e eu queria entender melhor o seu desafio por quê? porque talvez o nosso produto aquele que a gente apresentou pra você não é o ideal pro seu desafio hoje eu queria entender melhor o desafio porque a gente tem outros programas também o cara fala o desafio dele e a gente fala cara, já sei na verdade de fato você não precisa de um curso você precisa de um acompanhamento e a gente tem um acompanhamento que é o outlier e vende o outlier o outlier custa 18 a imersão custa 2 o cara compra o outlier por quê? porque não foi uma objeção de preço foi uma objeção de adequação de um produto com desafio entendeu? então muitas vezes a gente acha que a pessoa não comprou por causa de preço e oferece um produto mais barato não, talvez não talvez não tenha quer ver uma coisa tava com a Cláudia lá num resort lá na Bahia nas miniférias aqui e daí passou na frente do resort uma menina vendendo tatuagem não, trancinha vendendo trança vendendo trança ela ia lá fazer trança aí ela falou lá da trança e tal ela falou sei lá 15 reais sei lá nem lembro o preço aí a gente olhou e falou ah não, obrigado obrigado que a Cláudia queria fazer trança tava falando obrigado aí ela falou a gente consegue fazer mais barato eu posso fazer por 10 eu posso fazer por 8 não era uma questão de preço ela não entendeu o direito a objeção do não cliente não era uma questão de preço ela podia fazer de graça que a gente não ia comprar então e eu muito menos né, óbvio então a gente tem que pensar em qual é a objeção pra daí a gente oferecer uma outra coisa e não sair inferindo que o cliente comprou porque tava caro não às vezes não tava caro não tem nada a ver com dinheiro tem a ver com adequação então aqui o não cliente você tem que entender então aqui o não cliente vamos botar aqui uma primeira pergunta vai qual eu acho que até coloquei isso lá vamos botar aqui você tem que entender qual a real objeção para a partir desse entendimento oferecer uma outra oferta então qual a real objeção para a partir daí oferecer outra oferta tem que nem dar essa pergunta aqui porque daí a outra oferta você vai porque todo não cliente é sensível a uma nova oferta ou a mesma oferta em outro momento se o problema foi preço dá um céu beleza se oferece uma outra coisa mais barata se o problema foi data do cartão mesmo oferta em outro momento se o problema foi inadequação ao desafio outro produto que pode ser inclusive um produto mais caro tudo bem entenderam isso do não cliente aqui ok então beleza vamos voltar lá então aqui a nossa sexta pergunta qual a mensagem para atrair a pessoa e como será o processo comercial isso tem a ver com o processo comercial ok pergunta 6 pergunta 7 legal beleza pergunta 8 vamos voltar para cá quais serão deixa eu dividir aqui agora agora então olha só vamos voltar aqui eu sei qual é o público ou seja o que é vou botar aqui o quem eu sei o público que é o quem eu sei a mídia que é o onde eu sei o produto que é o o que e eu estou definindo o processo comercial que é o como ok eu já sei isso agora eu já sei qual é o produto eu vou começar a construir eu vou começar a construir a oferta principal que é o custo benefício eu tenho o produto o produto é a caneta beleza agora eu vou construir a oferta principal a oferta principal eu vou chamar de o que mais porque eu tenho o que que é o produto agora eu tenho o que mais que é a oferta principal ok daí eu vou começar a construir primeiro quais serão os três bônus bônus 1 bônus 2 bônus de escassez eu tenho uma aula na UCW que fala como que você vai vender o bônus basicamente você tem que primeiro o bônus tem que ser alguma coisa complementar ao produto então por exemplo a pessoa vai comprar o serviço de uma academia o que você pode oferecer como bônus a nutricionista a gente fazia a dieta a pessoa vai comprar um livro o que você pode oferecer como bônus o audiolivro da resenha do resumo do livro criticado a uma crítica literária por um crítico literário famoso sei lá a pessoa vai comprar um treinamento de adestramento canino lembrando o que você vai oferecer como bônus por exemplo um guia com todos os comandos da pessoa não esquecer vai entregar no papel para deixar ali junto dela ou num celular um aplicativo de celular com todos os videozinhos esse é o bônus então o bônus tem que ser um complemento do produto não pode ser uma coisa muito fora tem que ser um complemento alguma coisa que ajuda ela a chegar mais rápido melhor de maneira mais com menos esforço etc no produto o objetivo do produto é no ponto B dela eu gosto muito de trabalhar com três bônus bônus 1 bônus 2 bônus de escassez ok então você vai falar olha você comprando esse produto você você bônus sempre você vai oferecer o benefício você pode fazer uma pergunta ou não por exemplo já que você vai comprar o livro você costuma fazer resumo do livro depois para você guardar o que você leu se a pessoa falar sim excelente se a pessoa falar não excelente também não você não faz olha é uma das técnicas muito importantes de estudo que é resumir mas muita gente não tem tempo então a gente já dá o resumo num audiobook um resumo de dez minutos falando tudo que o livro tem que você pode escutar na academia no carro para você relembrar do que você leu e o ideal é você escutar o resumo primeiro ler o livro para você entender o todo e depois escutar de novo para você relembrar sim eu faço resumos excelente você nem vai precisar fazer o seu resumo porque a gente já tem um resumo um resumo feito para um crítico literário está aqui o resumo já como audiobook esse resumo então você falou do benefício então bônus como é que você vende bônus então primeiro benefício você pode fazer perguntas para despertar o desejo perguntas depois você fala o benefício depois você valora ou seja se esse bônus fosse vendido ele seria vendido portanto a gente não vende mas se fosse vendido você vende ou então olha a gente vende esse bônus portanto então esse é o valor dele mas para você se você comprar esse produto ele vai sair de graça e aí você revela a gratuidade com isso você valora gratuidade você valora o bônus você dá valor para o bônus porque senão a pessoa não vai entender o valor que aquele bônus tem então você faz algumas perguntas uma pergunta que seja você costuma fazer isso a gente tem lá 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 benefício 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 valora o bônus e daí apresenta o produto apresenta o produto benefício valora o bônus e revela a gratuidade bônus 1 bônus 2 e se você levar hoje bônus de escassez você vai ganhar tal coisa amanhã eu já não garanto mais bônus de escassez nós só temos 5 vagas nós só temos isso hoje é só essa semana que a gente vai conseguir fazer isso é só amanhã até o meio dia bônus de escassez muito poderoso exatamente muito poderoso sempre tenha um bônus de escassez um bônus de escassez e um bônus de fechamento se você fechar hoje o cara está quase fechando quase fechando que é a 25ª pergunta qual é o bônus de fechamento dentro do script está quase fechando você oferece um bônus se você fechar agora se você fechar com a gente está quase fechando está ali né não sei bônus bônus de fechamento e daí o cara fecha tá bom bônus de fechamento é muito poderoso e bônus de escassez também tá então agora você não está construindo o script ainda você está construindo a oferta principal que é o o que mais além do produto você já sabe qual é o produto você já sabe qual é a dor e necessidade o bônus tem que ter a ver com a dor e necessidade tá isso é importante também porque tem a ver com o produto né aí você vai cara quais os três bônus quais serão as garantias tem aqui bônus garantia quais serão as garantias aí tem dois tipos de garantia garantia condicional que é se acontecer tal coisa eu te dou a garantia e garantia incondicional por exemplo garantia incondicional em sete dias se você não gostar eu devo o seu dinheiro acabou isso é garantia incondicional garantia condicional se você fizer aquilo que a gente falar pra você e não funcionar eu devo o seu dinheiro pronto isso é uma garantia condicional garantia condicional tem o se se lá 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 por exemplo devolvemos o dinheiro ok então isso é garantia condicional garantia incondicional cara simplesmente peça o dinheiro pronto acabou tá por exemplo exemplo sete dias bota aqui direito de arrependimento direito de tipo não tem não precisa de não precisa de que algo aconteça arrependimento não precisa que algo aconteça pra você pedir a garantia simplesmente a garantia é incondicional pode ser isso mas você pode ir além tá agora condicional é se acontecer tal coisa então a gente aciona a garantia acabou quais as garantias condicional e incondicional isso aqui não é o script isso aqui é a oferta pra depois você construir o script em cima da oferta isso aqui é só o bolo de coisas que você vai colocar junto com o produto qual o preço então pergunta 10 qual o melhor preço não é o maior preço não é o menor preço qual é o melhor preço o que é melhor preço melhor preço é aquele que maximiza o lucro não a margem o lucro porque a margem se você colocar ah eu vou vender essa caneta aqui por 50 mil reais a caneta me custou 2 reais se alguém comprar nossa minha margem vai ser gigante mas ninguém vai comprar então qual é o melhor preço ou seja margem de contribuição vezes número de vendas esse é o melhor preço aquilo que maximiza então por exemplo aqui você vai fazer o seguinte teste de preço então aqui você pode fazer teste de preço como assim Conrado exemplo vou colocar aqui exemplo vou colocar aqui preço vendas receita nem vou colocar a margem aqui para não confundir mas olha só digamos que para cada 100 pessoas digamos que no preço de 10 reais você faça 100 vendas então você faturou mil reais no preço de 20 reais você faz 20 vendas então você faturou 400 reais mas no preço de 12 reais você faz 900 95 não você faz 98 vendas no preço você perdeu um pouquinho de conversão botei um número aqui bem 90 vezes 12 dá 1176 então quer dizer aqui você descobre o seguinte o meu melhor preço é 12 reais porque com 12 reais eu aumento 20% o meu preço e eu caio só 2% a minha taxa de conversão então eu faço 17 é eu faço 17% a mais entendeu entendeu isso tá então esse é o melhor preço não é o maior preço é o melhor preço obviamente tem a ver com a margem porque se o teu produto tem um preço de custo de sei lá 5 reais você tem que contar com a margem aqui eu botei só preço tá legal não fica conflitante as horas do mercado mudando o preço toda hora depende como você faz isso né depende como você faz isso existe maneira pra você fazer isso tá eu não vou entrar aqui agora que é uma técnica mas fazer teste de preço é importante então aqui você vai multiplicar margem de contribuição quanto sobra não vou botar nem preço aqui vou botar aqui margem de contribuição tá aumenta preço eu vou colocar aqui margem de contribuição margem de contribuição tá margem de contribuição de 10 reais margem de contribuição de 20 margem de contribuição de 12 ok e aí a receita eu vou botar aqui lucro. Aqui, lucro. Não o lucro líquido, né? O lucro bruto da venda aqui. Tá bom? Só pra você entender o conceito. Todo mundo entendeu esse conceito? Teoria da elasticidade. É isso aí, exatamente. Não vai entrar em termo técnico aqui, mas é isso aí. Elasticidade, até quanto o teu mercado é sensível a um aumento de preço. Quando você dobra o preço, a conversão despenca. Mas quando você aumenta só 20%, a conversão se mantém quase a mesma. Por exemplo, o outlier era 15 mil e hoje é 18. E a taxa de conversão não mudou. Então, hoje 18 mil é o melhor preço. Se eu vendesse a 90 mil, a taxa de conversão ia cair muito. E eu sei disso porque eu conheço meu público. Entenderam isso? Então, qual o melhor preço pra maximizar lucro? Essa é a décima pergunta. A pergunta tem a ver com preço. Condições de pagamento. Qual a melhor condição de pagamento para vender bem, sem prejudicar tanto o PMR? O que é PMR mesmo? Prazo médio de recebimento. Prazo médio de recebimento. Esse é o PMR. e a liquidez do caixa. O que é a liquidez do caixa? O quanto de dinheiro que, de fato, você consegue transformar de faturamento em receita. Você tem que ter dinheiro no caixa. Então, qual é a melhor condição de pagamento? Será que é pagar 30% à vista e o restante parcelado em até 6 vezes? Será que é parcelar em 12 sem juros? Se você tem caixa sobrando, caixa sobrando, a tua margem é boa, talvez você possa parcelar em 12 sem juros e não resgatar esse dinheiro, vendendo no cartão. Porque você garante que esse dinheiro, de fato, estará no teu caixa, não é boleto parcelado, que a pessoa pode não pagar. Se vocês terem uma ideia, ontem eu estava fazendo uma conta junto com o meu time. A coisa de dois anos atrás, a gente vendia no boleto parcelado, o outlier. A gente chegou a ter um milhão em vendas em boleto parcelado. Quando a gente viu que o negócio não ia funcionar, a gente bricou. Hoje, a gente tem, ainda, dois anos depois, gente que não pagou 270 mil reais que não foram pagos, que estão na cobrança. Ou seja, 27%. Porque, imagina o seguinte, o cara pagou em dois anos um processo de seis meses. Cara, um ano depois que o cara não se saiu, se não continuou, ele já não tinha muito crédito. Então, ele já tinha dificuldade. O que aconteceu? 27% de inadimplência. 27%. Gente, 27% é quase a minha margem. Sem falar dos juros que a empresa do boleto parcelado, que era uma empresa chamada Provi, cobrou da gente. E foi mais, acho que 18%. Ou seja, nesse um milhão de reais que eu vendi, eu tive prejuízo. Eu não tive lucro. Sem falar do custo da entrega. Eu tive prejuízo. Porque eu perdi 27% da inadimplência, mais 18% dos juros, e mais o custo da entrega, que me dá margem entre 30% e 40%. Ou seja, eu tive prejuízo. Prejuízo. Entendendo isso? Em um milhão de reais. Prejuízo. Então, qual é a melhor condição de pagamento para vender sem prejudicar o PMR e a liquidez do caixa? Entendendo isso? Todo mundo entendeu isso? Então, aqui a gente está falando de preço e condição de pagamento. Entrega. Que é prazo de entrega, duas horas. Desculpa. Aqui, prazo de entrega, duas horas, formato. Por exemplo, a Amazon, ela, quando você compra um livro, algumas vezes, o que ela faz? Ela te manda o e-book. Eu não sei se é praxe para todo mundo, mas quando você compra um livro físico, foi ela que mandou para mim? Bom, eu comprei de algum lugar, eu acho que foi na Amazon, eu comprei o livro físico. Só que daí que eles fizeram, liberaram, tipo, os três primeiros capítulos no e-book. E aí chegou no meu Kindle. Então, eu já comecei a ler o livro no Kindle, pra já começar a ter aquele consumo na hora, e depois, três dias, depois chegou o livro físico. Eu achei muito legal. Isso é uma questão de formato. E questão de frete. Frete grátis, que tudo tem a ver com entrega, o formato da entrega, o prazo de entrega, como é entregue. Então, por exemplo, é entregue, quando você recebe um carro, dependendo do carro que você compra, você recebe ele num caminhão, todo bacana, que vem, o carro vem todo envelopado e tal. Então, o que eu quero dizer? Na embalagem, na embalagem. Então, o que eu quero dizer? Como é que você vai entregar o carro? Você vai dar um presente pra sua esposa, ou pro seu marido? Cara, imagina o carro chegar no laço de fitas, né? É a entrega. É o formato da entrega. Então, por exemplo, o Alex, não é só um passeio de helicóptero. Cara, é um passeio de helicóptero com uma entrega diferenciada. Não é só um almoço na cachoeira. Cara, tem um garçom e tal. O serviço, isso aqui é a entrega. Como é que você entrega o serviço ou o produto? Como é que a embalagem da Apple é uma entrega? Não vem, o produto não chega num envelope de papel de pão. Ele chega numa caixa que você guarda a caixa. Entendeu? Tudo isso é entrega. Então, qual prazo, formato e frete podem representar um diferencial competitivo no fechamento com relação aos concorrentes? Então, o que eu quero dizer? Você pode entregar num prazo menor, você pode entregar num formato muito mais legal, sendo a caixa como é prestado o serviço ou o formato do próprio produto também, e frete, pra ser frete grátis, etc. Entendeu? Todo mundo entendeu isso aqui? A entrega, ok? E a entrega aumenta a ticket médio, tá? Então, vou até colocar aqui formato e serviço. Formato, serviço, caixa, embalagem, bota aqui, embalagem, embalagem, pret, etc. Tudo que tem a ver com a entrega, tá? Não o produto em si, mas a entrega do produto, tá? Pode representar diferencial competitivo. Entrega em duas horas, isso é um diferencial competitivo da Ana Cláudia com relação à Amazon. Tudo bem? Então, qual é a entrega e qual é a escassez? Tá? E a escassez é. Qual escassez vai acelerar a ação de compra? Lembra que escassez ele só funciona na segunda decisão de compra. só funciona na segunda decisão de compra. Como assim, Conrado? Lembra que, primeiro, a pessoa decide comprar mentalmente. Ela fala, vou comprar. Só que ela não comprou ainda. Aí você coloca a escassez. Aí ela fala, putz, vou comprar agora. Então, a escassez, ela responde a seguinte pergunta. Ela responde a seguinte pergunta. Não é mais por que eu devo comprar isso. É por que eu devo comprar isso agora. Então, a escassez, a escassez responde, a escassez não responde a questão por que devo comprar isso. Ela não responde a essa questão. O que vai responder a essa questão é tudo o restante. eu devo comprar isso porque tem bônus, porque tem garantia, porque o preço está legal, os pagamentos estão ótimos, a entrega está incrível e o produto se conecta com as minhas dores. Isso que responde a pergunta por que eu devo comprar isso. A escassez responde, não responde a seguinte, a pergunta por que eu devo comprar isso, mas sim responde a pergunta por que eu devo comprar isso agora. Ok? Então, ela não responde por que eu devo comprar isso, ela responde o por que eu devo comprar isso agora. A escassez responde a essa pergunta. é isso aqui que você tem que trabalhar. Então, qual é a escassez que você vai colocar na tua oferta principal? Tudo bem? Então, aqui a gente chegou na décima terceira pergunta. Eu vou fazer o seguinte, vou dividir essa aula em duas partes, porque tem a parte 1, a gente vai até a décima terceira, e na próxima aula, na próxima quinta-feira, eu vou até a trigésima pergunta, que tem as outras 18 perguntas, ok? Que aí as outras 18 perguntas tem a ver com a oferta total, que é upsell, upsell 1, upsell 2, upsell 3, downsell, tem a ver com script, que é perguntas, benefícios, gatilhos, capos de objeções, quais os gatilhos, ancoragem, de preço, blá 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 blá. Tudo bem? Então, aqui a gente tem as 30 perguntas que tem a ver agora com oferta total e script, tá? Eu falei de oferta principal, produto, público, mídia e processo comercial. Depois tem os indicadores também. Tudo bem? Entenderam isso? Todo mundo entendeu isso daqui? Ok? Eu vou liberar para vocês esse PDF aqui, tá? Mas eu vou liberar só as 13 primeiras perguntas. Eu vou apagar as outras porque aí na próxima aula eu libero tudo. Senão vai ficar overwhelmed, vai ficar coisa demais. Então, vamos lá. Quais os bingos? Vamos aos bingos. Então, fala para mim, Cris Faria, fala para mim, qual foi o bingo? Conrado, tudo bem? Nossa, foram muitos, muitos, muitos. A gente está começando agora a trabalhar nossa base de clientes com a consultora e um dos bingos que eu tive agora, eu até anotei aqui, que muitas vezes a gente não oferece um novo produto mais adequado para o momento do cliente. Então, o cliente chega falando assim, ah, eu quero comprar caixa de couro para o meu closet inteiro. Só que aí a gente passa o orçamento e fica um orçamento alto. E aí ele fala, ah, eu vou deixar para ver isso mês que vem, porque agora eu estou apertado, acabei de voltar de viagem. Só que aí a gente não chega para ele e fala assim, por que você não compra uma caixa agora para você conhecer o nosso produto? E depois você compra mais. Ou, por que você não compra agora, por exemplo, um organizador de acrílico, que também pode te ajudar com a organização, oferecer algo a mais, porque de repente não é, o cliente quer a marca, mas ele agora está com questão de preço. Ou, muitas vezes, nem é o preço, né? É o que você falou, é adequação à necessidade dele. Exatamente. Então, isso caiu assim, como uma luva. De repente, o cara vai mudar, não mudou ainda, ele não tem espaço para colocar as caixas na casa dele. Sim. Não tem espaço. Então, ele fala, cara, me manda a planta ou os teus módulos, a decoração, porque aí eu vou montar o kit, você já compra o kit, ele fica guardado aqui, para você aproveitar o bônus de XC6XYZ. Sim, exatamente. E sempre ter isso já, esse bônus, essa oferta já definida, porque no momento, às vezes, você não consegue pensar naquela hora. Isso, na terça-feira, lembra? Na terça-feira, você tem que ter oferta previamente planejada. Se não, você não consegue fazer a venda na hora, nem pensar em tudo. Tem que ser previamente planejada. Ótimo, ótimo, excelente. Obrigada. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, me fala aqui o Rodrigo Lopes, fala para mim, Rodrigo Lopes, qual foi o bingo de hoje? Essa definição que você deixa é muito clara, essa questão de o marketing interligado com o comercial um e o comercial dois. Depende do que a gente faz aqui, se a gente não definir exatamente o que passar de feedback para o marketing, eles vão fazer um marketing totalmente desregulado, vamos falar assim. Não conectado, não conectado com o restante da empresa, é isso aí. Sim, e aí, hoje a gente já usa essa estratégia, porque a gente tem um produto aqui de ticket médio de R$3.500, mas dentro desse produto vai uma pecinha que custa R$40. Então, o que a gente faz aqui? A gente coloca essa pecinha mais barata que os concorrentes, o cliente encontra a gente e a partir dessa pecinha a gente já sabe que esse cara, se ele comprou esse carvãozinho, ele tem o motor. Então, aí a gente já fala para ele, fala, a gente tem também os motores novos e tem a possibilidade de você reformar o seu antigo. Ou seja, você tem o produto de tração de clientes aqui. Isso. É o produto de tração, exatamente. E aí, hoje aqui, às vezes, é isso, mas agora que a gente está querendo estruturar isso, entender o que esse cliente precisa, além do motor, uma análise maior do cliente. Boa. Boa, boa, excelente, excelente, excelente. Luciana, fala para mim qual foi o bingo de hoje. O bingo de hoje, com certeza, é relacionado a vendas, porque nenhuma empresa, ela sobrevive sem vendas e a questão do bônus, assim, é fundamental e, às vezes, a gente se deixa passar com coisas que a gente já oferece o cliente, mas a gente não oferece isso como um bônus. A gente até já tem, só que ao invés de usar isso como, como seria em português, vantagem, uma vantagem para conquistar o cliente, a gente simplesmente não usa, a gente simplesmente dá e não usa isso como um bônus para atrair o cliente, para a gente entender, nossa, se eu fechar com essa pessoa, eu vou ter isso, isso e isso. Então, é uma questão de estratégia, então, precisamos ser bem estratégicos na questão das vendas para, então, assim, conseguir, de fato, o cliente e ter vendas, porque sem vendas uma empresa não sobrevive. Isso aí que você falou, tem muita coisa que, por exemplo, a Natália, que é uma outlier, ela tem uma história de advocacia voltada para o agredo previdenciário, ela oferecia uma coisa gratuita, ela começou a cobrar e nos primeiros, acho que dois meses geram 80 mil reais a mais só por causa da cobrança daquilo que ela oferecia gratuitamente. Então, tem coisas que você oferece gratuitamente que você pode ou transformar em bônus ou cobrar. Então, porque quando você transforma em bônus, você destaca aquela coisa e você aumenta o valor da oferta principal. Lembra, não é o produto, tem coisas dentro do produto que você pode oferecer como bônus. Vou até colocar uma pergunta bônus aqui, falar em bônus, uma pergunta aqui que é o seguinte, qual o que você já oferece no produto que você poderia destacar como um bônus? então, o que que você já oferece no produto que você poderia destacar, quer dizer, tirar do produto e colocar como bônus e aí apresentar aquilo como bônus para aumentar o valor da oferta principal ao invés de trabalhar só o valor do produto. Ok? Legal, é isso daí. Ótimo, a Luciana ela tem uma empresa de adestramento canino nos Estados Unidos, qual é o? Onde você está mesmo? Canérica. Tá, ok, eu vou para dia 11, eu vou para Boston, 11 de março, tá? Você vai vir então para Massachusetts, são vizinhos. Legal. Vem Massachusetts, Canérica e Nova York. Tá bom, vai lá no dia 11 de março em Boston, depois eu passo os dados para todo mundo aqui, eu sei que tem mais gente nos Estados Unidos, eu vou estar lá dia 11 de março dando uma palestra para empresários, empresários brasileiros que moram em Boston, tá? Então depois eu avisto todo mundo aqui, locava e tal. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, deixa eu pegar aqui Reinaldo, fala para mim, qual foi o bônus de hoje? O bônus, qual foi o bingo de hoje? O bingo principal aqui que eu verifiquei foi a questão da tração, através aqui do mais barato, que eu pratico hoje a pirâmide invertida e funciona muito bem, não faz muito tempo que eu pratico, faz uns três meses, seis meses e eu estou nela assim, funciona muito bem. Agora essa geração de tração aqui que eu achei interessante é criar alguma coisa que o cliente precisa, como por exemplo o carvãozinho que ele citou aí e depois partir para o ticket mais alto, então acho que esse foi o principal bingo. Excelente, excelente, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Espera aí que o Jorge não tomou aqui, fala, Jorge, qual foi o bingo de hoje? Opa, Conrado, beleza? Tudo bom? Bom dia. Meu grande bingo hoje foi a questão de adaptar a oferta para o cliente, no meu caso aqui que eu vendo computadores gamer, às vezes o cara quer comprar um computador mais caro, mas a condição dele financeira no momento não dá. Então a gente prepara uma máquina já com, já monta uma configuração já pronta para um upgrade futuro e aí a gente faz o downsell para ele, por exemplo, ele quer uma máquina de, sei lá, de 10, 20 mil, a gente prepara para um upgrade futuro e acaba fechando esse negócio, né? Outra coisa que a gente aprendeu aqui foi sobre os bônus, né? Bônus a gente não estava oferecendo ele corretamente, já dava de cara ali e não utilizava como escassez também. Então isso aí ficou marcado aqui, a gente vai ajustar essa oferta para colocar o bônus na hora correta, na hora da escassez, na hora de fechar, né? Principalmente o bônus de fechamento que é primordial. Exatamente, o bônus de fechamento. Você fez a oferta, fez o bônus de escassez, aí vem uma negociação. Lá no final da negociação, quando o cara está ali, não sei e tal, aí você dá um outro bônus que é o bônus de fechamento, que é diferente do bônus de escassez. Bônus de escassez, você oferece para iniciar a negociação. Lá no final, pode ser 15 minutos depois. Eu iniciava com os três bônus, por exemplo, e já não fazia sentido, né? Legal, ótimo, ótimo. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso, vou perguntar só mais um, só uma. Juliana, vai lá, Juliana, qual foi o grande bingo de hoje? Oi. Vamos lá. O grande bingo de hoje para mim é que, na verdade, já é algo que eu já vejo no... Como é que eu posso? Tentar... Eu estou tentando uma piadez do ano passado quando eu, inclusive, contratei uma empresa de marketing e acabou não dando certo, eu invisto um valor alto em marketing, né? Em anúncios. Então, eu sempre pensei, eu preciso descobrir o que eu estou gastando, eu estou trazendo o necessário, né? Ou eu estou gastando dinheiro demais, então, eu contratei essa empresa justamente para mafiar esse cliente. para ver se, de repente, eu trago 300 mensagens na semana. Então, espera aí, será que se eu fizer algo mais lixado, eu não consigo aumentar para 600 mensagens ou sei lá? Enfim, acabou que não deu certo. Ou diminuir para 150 e converter mais do que o dobro. Também. Também. É a receita, não é a quantidade de mensagens. É. Sim, também. Então, chegar para um... Tanto que teve alguns anúncios que essa empresa fez e que chegava, tipo assim, muita mensagem e de zero conversão. Tipo, as pessoas não compravam. Eu falava até para eles, inclusive. Eu falei, olha, está vindo gente de muito longe. Eu explicava isso para eles. Bahia, lugares assim que, tipo, a hora que a gente passa o valor do frete, fica meio que inviável. então, a gente precisava tentar fazer mais aqui, região de São Paulo, por enquanto, para a gente definir o que a gente vai fazer em relação ao frete. Mesmo assim, continuava... Oi? Qual foi o B? Qual foi o B? Entendi. Então, o B foi realmente isso daí que eu, assim, que eu peguei nessa... Essa é a forma de lixar e ver o que a gente vai fazer para estar aumentando essa conversão. O que a gente precisa fazer, inclusive, com o comercial, porque a gente gasta, gasta, gasta dinheiro com o marketing, mas o comercial, ele está preparado para receber esse cliente? Está preparado para aumentar o ticket médio? Está preparado para, às vezes, a gente anunciar o mais barato? Quanto que você gasta de anúncio? Quanto que você gasta de anúncio? Em torno de 12 mil. 12 mil todo mês. Se você me perguntar quanto que eu tenho de volta, eu não sei. Eu tenho o valor faturamento geral da loja, não o valor online. E aí, a venda que eu tenho também é dos clientes antigos. Então, eu não sei. Tipo assim, esse veio do anúncio, esse aqui, não. Tá bom. Esses 12 mil estão saindo caros, então? Então, era quando eu contratei essa outra empresa, foi por isso. E você, você está no outlier? Oi? Você está no outlier? Está cortando. Você está no outlier? Você entrou no outlier? Não, entrei. Entrei. Ótimo, então tranquilo. A gente vai resolver isso daí. Isso é normal, tá? Vamos. problema de fato de claqueamento é normal. Ok, maravilha, maravilha. Então, é isso, meus amigos. Chegamos aqui ao final da nossa aula. Tenha um excelente fim de semana. Um grande abraço, fiquem em paz e lembrem-se que nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos. e lembrem-se.